Viado, eu tô crescendo sozinho nessa porra Não, depois desses caras eu vou chegar Ah, tava com você não, viado Sozinho, tô fodido A mente é isso, tô sozinho Mãe, nem pai, não Solo, carreira solo, é isso Ninguém tá perto de mim, ninguém quer ficar perto de mim Pessoas que ficam perto de mim não ficam muito tempo Elas, as outras só querem meu dinheiro E olha que eu nem tenho isso Elas, elas guardam muita esperança Elas, elas guardam muita esperança, elas precisam